Música Mostramos as vantagens e desvantagens do novo iPad face ao iPad Mini e conhecemos o Máximo Voo, o telemóvel XL da LG. Bem-vindos a mais um Exame Informática TV. Se é fã da Apple e do iPad e está a pensar agora mudar de dispositivo, este programa é especialmente para si. Temos o novo iPad 4, que basicamente é um iPad 3, ou seja, continua a ser algo pesado e com este ecrã Retina Display muito bom, mas temos também a nova opção. Sim, é verdade, Pedro, tenho aqui outra grande opção da Apple em termos de tablets, o iPad Mini. Uma das grandes novidades desta nova versão é o facto de ser tão compacto. cabe facilmente na mão, é muito confortável de pegar nele. Ainda assim posso usar com grande facilidade qualquer tipo de aplicação, como por exemplo o Flipboard e consultar os meus sites preferidos. Mas a grande vantagem deste novo tablet é mesmo o facto de ser tão mais leve. Não há dúvida que o iPad Mini é realmente mais leve, mas o peso do iPad 4 tem uma justificação. Eu tenho aqui um dos melhores processadores para dispositivos móveis que existem no mercado. Quero isto dizer que o iPad 4 está pronto para lidar com qualquer tarefa. Infelizmente, ainda não existem muitas aplicações desenhadas para tirar partido de todo este poder de processamento. Ora, aí está isso mesmo, Pedro. Tanto de poder de processamento e depois, na prática, ainda não existem aplicações que tirem partido dele. A verdade é que o iPad Mini está equipado com o mesmo processador do anterior iPad 2, o que significa que está mais que preparado para correr todas as aplicações que existem neste momento na App Store da Apple. Durante o uso que tenho feito dele, não notei qualquer tipo de problema. Consegui correr todas as aplicações, todos os jogos que experimentei. É também fácil navegar na internet, não há qualquer tipo de problema de engasgos ou outros. Quanto ao ecrã, é verdade que o ecrã não é um ecrã retina, que tem uma menor resolução. Todavia, relativamente ao iPad 2, a qualidade é melhor, porque como a resolução é exatamente a mesma num pacote mais pequeno, há mais definição, portanto torna-se mais fácil ler neste iPad. E depois, este produto tem uma grande vantagem, que é ser muito mais barato que o iPad 4 que tu tens, Pedro. Márcio, não há dúvida que o iPad 4 é mais caro do que o iPad Mini, mas o preço tem em conta fatores muito importantes. Já falei do processador, mas realmente o ecrã é a grande mais-valia. Este retina display permite que a minha experiência visual seja muito mais rica, porque tenho muito mais pormenor. Ou seja, é imbatível, por exemplo, para ler na internet ou ler livros, a experiência é muito melhor do que aquela que tens aí no teu iPad Mini. Tenho também que referir a existência, neste caso, a não existência de 4G, porque ele está cá, mas continua a não ser compatível com a norma que é utilizada em Portugal. Ou seja, podemos terminar dizendo que temos dois dispositivos, que até podem ter dois tipos de utilização, mas que podem ter a mesma pessoa a usá-los em momentos diferentes. Tempo agora para conhecermos o novo televisor da Toshiba. Vamos continuar a falar em imagem. Desta vez, um televisor com 46 polegadas, que tem no preço o seu pormenor talvez mais interessante. Os televisores têm vindo a baixar de preço nos últimos meses. Este novo Toshiba é LED, tem 46 polegadas e ecrã 3D ativo. Tudo isto por pouco mais de mil euros. Ou seja, um preço muito competitivo. Este televisor tem linhas direitas, simples, mas bem conseguidas. A moldura prateada que rodeia o ecrã não vai mesmo até as extremidades. Este não é o televisor mais fino que já passou pelo laboratório, mas garantimos que os 2 cm de espessura contribuem para um design bem conseguido. Não foi fácil ligar a TV à net. A ligação Wi-Fi não fixava de maneira nenhuma e tivemos de optar por usar um cabo para a ligação. Daí, acedemos ao Toshiba Places, que continua a ser parco na oferta de conteúdos, mas que tem um navegador de internet integrado que dá muito jeito. Gostamos da cor e do brilho da imagem. As cores não são exacerbadas e os moldes de imagem criados pela Toshiba ajudam a afinar melhor. Gostaríamos de ter um pouco mais de contraste para que as imagens mais escuras mostrassem mais por menor. A experiência do 3D ativo é razoável, mas nas imagens de maior movimento notamos alguns fantasmas e a normal perda de luminosidade característica deste tipo de tecnologia. Em conclusão, este televisor tem uma boa relação qualidade-preço. Afinal, 46 polegadas com toda esta tecnologia não é muito comum. Começamos este programa a falar em tablets e vamos terminar com um dispositivo que fica a meio caminho entre o smartphone e o tablet. Este é o novo Máximo Voo da LG. Está artilhado com toda a tecnologia mais recente e tem um formato 4x3 que a nós nos deixa algumas dúvidas. Já sabe, pode sempre encontrar-nos na revista ou em exameninformática.pti. O Voo é mais um phablet, ou seja, um telefone que tem um ecrã entre as 5 e as 7 polegadas. A grande diferença é que a LG é o primeiro fabricante a ter um dispositivo deste tipo com ecrã quadrado. E esta opção de design condiciona toda a utilização do Máximo Voo. É muito complicado usá-lo, para não dizer impossível, apenas com uma mão. Fazer uma chamada, por exemplo, é tarefa para quem tenha umas mãos muito grandes. No entanto, o formato 4x3 tem vantagens. É bom para ler e navegar na web, mas não serve para algumas aplicações que estão desenhadas para ecrãs retangulares e há vídeos que ficam desformatados. A funcionar, o Máximo Voo é muito rápido porque está equipado com alguns dos melhores componentes do mercado. Ou seja, todas as tarefas são resolvidas sem problemas. Temos de realçar a elevada qualidade do ecrã IPS deste dispositivo. As cores e tons são mais naturais do que aquilo que estamos habituados a ver na tecnologia AMOLED, usada, por exemplo, pela Samsung. A caneta que vem com o Voo não consegue reconhecer as diferentes pressões que utilizamos ao escrever. O Android instalado no Voo é o 4.0. Gostaríamos de já ver a versão 4.1, mas é possível que chegue em breve, o que vai tornar a utilização do Voo ainda mais fluida. Em conclusão, o Máximo Voo é um dispositivo interessante que poderia ser um verdadeiro rival ao Note 2 da Samsung, mas para isso teria de ter um formato mais amigo da utilização. Acompanhe o Máximo Voo é um dispositivo interessante Acompanhe o Máximo Voo. Acompanhe o Máximo Voo.